Olá, boa noite. Perigo dentro de casa. O panorama de hoje alerta os pais para os riscos dos jogos eletrônicos. Eles podem deixar as crianças viciadas, o que já é considerado um distúrbio mental pela Organização Mundial da Saúde. Veja também as vantagens de aderir à tarifa branca na conta de luz. A Associação Beneficiente da Capital pede ajuda para continuar funcionando. E no esporte, os preparativos do Lajadense para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Pela primeira vez desde que o sistema de metas foi criado no Brasil, a taxa oficial de inflação ficou abaixo do piso estabelecido pelo Banco Central. Conforme o IBGE, o índice de preços ao consumidor amplo encerrou 2017 com alta de 2,95%. Na capital gaúcha, o IPCA fechou com variação de 2,52%. E a energia elétrica é um dos principais componentes desse cálculo da inflação. Depois de vários reajustes e da criação do sistema de bandeiras tarifárias, 2018 inicia com um benefício para quem gasta muita luz e sentiu no bolso os últimos aumentos. É a tarifa branca, o modelo mais barato para quem consome acima de 500 kWh por mês, mas que só funciona quando o sistema é pouco utilizado nos horários de pico. A reportagem é da TV Bom dia! A novidade pretende deixar as contas mais barata para quem usa menos energia nos horários de menor demanda, que são durante a manhã, tarde e madrugada. O novo sistema tarifário irá funcionar da seguinte forma, em 3 modelos. O horário mais caro será nos dias úteis entre as 18 e 21 horas. Já o tempo intermediário irá funcionar das 17 às 18 horas e depois das 21 até as 22 horas. Fora desses horários, a bandeira será mais barata para quem usa energia elétrica. A alternativa também vale para os fins de semana e feriados. Esse comerciante destaca que a novidade é benéfica, mas é preciso que os consumidores, assim como ele, fiquem atentos ao funcionamento do novo sistema. É que tem que ser muito severo quanto à organização. É questão de monitorar, vou ter que acabar monitorando essa tarifa devido aos horários, ser compatível com valores acessíveis ou não. De acordo com a Agência Nacional de Energia, a ANEL, para aderir à nova tarifa, o consumidor deve procurar diretamente a sua concessionária de energia e a distribuidora vai precisar trocar o medidor. Mas atenção! Inicialmente, a tarifa só vale para quem consome acima de 500 kilowatts hora por mês. O consumidor sabe que nós temos dificuldade de fornecer, atender a demanda no horário de ponta. Normalmente, as concessionárias, o ANEL, ela estuda essa possibilidade de reduzir essa ponta no gráfico. Como é que ela vai reduzir? Dando benefício para o consumidor na tarifa fora de ponta, que em outros horários. Fora de ponta representa domingos, feriados. Mas, de acordo com este especialista, é preciso avaliar bem a necessidade da nova tarifa. Caso seja utilizada a energia nos horários mais caros, dependendo da região, ela fica até 103,4% mais alta. Nos períodos intermediários, 13,7%. Mas, em compensação, nos horários fora de ponta, ela se torna 16% mais barata. Ele vai ter que ter cuidado com o ar-condicionado, com chuveiros, que são toleiras elétricas. Quem já possui o sistema de tarifa social não pode ser incluído no programa de tarifa branca. Quem aderir ao programa pode cancelar da mesma forma, mas precisará aguardar até 180 dias. E se você é daqueles que fica horas e horas jogando games na frente do computador ou do celular, cuidado, é que o vício em jogos eletrônicos foi considerado um distúrbio mental pela Organização Mundial da Saúde. Hoje são apenas 4, 5 horas por dia na frente do computador ou da TV. Achou muito? Não para o Pedro, que passava cerca de 12 horas jogando videogames. Um hábito que começou aos 5 anos de idade e que aos 18 já era um vício. Como é uma esfera completamente diferente, é uma realidade virtual, né? Que a gente chama, onde tu pode criar o teu personagem, onde tu pode ser outra pessoa, tu pode interpretar papéis. Isso torna com que seja algo muito atrativo por si só. Casos como o de Pedro aumentaram muito nas últimas décadas. Tanto que a Organização Mundial da Saúde decidiu classificar o problema como vício em games. Este ano, o distúrbio vai entrar na próxima classificação internacional de doenças. O documento cita inúmeros sintomas. Um dos principais é o abandono da vida social. É verdade. Fez com que eu trancasse durante um ano a faculdade. Foi difícil sim. Eu precisei de muita conversa, de muito trabalho, foco em outras coisas, inclusive, porque além de o jogo em si afetar, afeta a saúde também. Para esta professora da Faculdade de Educação da URGS, a classificação do distúrbio como doença exige que as pessoas saibam reconhecer as características do problema. Segundo ela, comparar esse vício ao de outros jogos, como os de azar, é um erro. Há uma especificidade ligada à materialidade dos jogos digitais, e particularmente àqueles acessíveis através dos smartphones, de dispositivos portáteis, que é precisamente o fácil acesso. Não há uma latência entre o desejo de jogar e a realização desse desejo, porque há uma possibilidade de satisfação imediata desse desejo. Um segundo aspecto importante diz respeito à própria questão da cultura digital, do dispositivo digital, em termos de exigências oculares que faz, em termos de tamanho, da informação, da disposição, do conteúdo na tela. A educadora chama atenção para a utilidade do uso dos games. Segundo ela, bem planejado, eles podem ser um instrumento valioso para a aprendizagem. O presidente da Associação de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul concorda, e diz que os games podem ser mais que diversão. A gamificação das escolas é um exemplo positivo do uso da tecnologia. A gamificação, ela traz as técnicas, traz as mecânicas dos jogos para dentro da vida real. Então, uma delas é trabalhar com gamificação dentro das escolas. Já tem vários estudos a respeito disso. Tem várias escolas que já, parte delas é trabalhada de forma gamificada, que tu trabalha com ciclos, com curva de aprendizado, e tu vai incentivando as crianças a cumprir suas metas através dessas técnicas. Ao longo de todo 2016, o Estado movimentou mais de 8 milhões de reais do mercado de games, e cresceu 30% em relação ao ano anterior. Tudo indica que deve continuar a crescer, já que especialistas descartam crise nesse setor. E quem já deixou vício no passado, agora tenta ajudar os próprios alunos a vencer esse distúrbio. Falo para eles que, já que eles estão dentro de uma sala de aula, que eles consigam aproveitar os jogos que eles jogam com o intuito mais acadêmico da coisa. Além de ser um lazer, além de ser prazeroso para eles, eles conseguem ver aquilo como uma forma de estudo. Foi o que eu fiz, inclusive. É o que eu faço até hoje. Embora não seja um consenso entre os especialistas, a inclusão desse distúrbio de games na classificação internacional de doenças acende um alerta. Quando os jogos deixam de ser uma diversão e viram vício? E como tratar? São assuntos para a nossa conversa com o psicólogo Lucas Schuster. Aqui ao meu lado, boa noite, Lucas. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Bom, gostar de jogos não é necessariamente um problema. Não. Quais são os sinais... Você também gosta, pelo visto. Quais são os sinais de alerta, então? Tem um número de horas, por exemplo, que começa a ser indício de que o problema está aumentando. Então, o número de horas é difícil dizer, mas o principal sinal de alerta é quando as outras atividades importantes deixam de ser... Se deixam de dar atenção às outras atividades, como higiene pessoal, alimentação, trabalho, estudo, interação social com outras pessoas fora do ambiente virtual. Aí é quando a coisa começa a ficar preocupante. Muita gente nem dorme, fica só no computador. Sim, sim. Não dorme, não toma banho, não come, não sai do lugar, assim, pode ser... E como é que se pode diagnosticar isso e tratar se realmente for um caso de uma certa dependência e como está sendo considerado pela Organização Mundial da Saúde? Então, a primeira coisa é investigar qual é a relação que a pessoa tem com esse jogo, né? Se realmente é uma coisa que está tomando conta da vida e que está fazendo perder outras áreas importantes da vida. E isso pode ser numa avaliação com um psicólogo, pode ser mesmo numa conversa bem aberta na família, com os pais, com o professor. É conversar sobre qual é a função do jogo na vida da pessoa naquele momento e ver se ela percebe que está perdendo outros aspectos importantes da sua vida. E um tratamento, bom, se houver realmente um problema de uma dependência, um vício, aí vai depender de qual é a... o que está na base desse comportamento problemático. Porque, às vezes, pode ser uma dificuldade na interação social que faz com que a pessoa prefira aquele ambiente e fique segura naquele e não vá mais para outros. Então, a gente vai tratar mais pela linha das habilidades sociais. Ou seja, que os games não seriam necessariamente um distúrbio, mas o resultado de um outro distúrbio já existente. É o que se vê mais na clínica e é o que algumas linhas mais críticas a essa nova categoria diagnóstica vão levantar. Que se trata de um mecanismo compensatório de outras questões. Você considera essa inclusão do distúrbio de games na classificação internacional de doenças um exagero? Por que? Que tipo de problema poderia gerar aí no tratamento? Um exagero, não diria. Talvez o que se vê na literatura hoje dos questionamentos tem a ver com uma base de evidência científica ainda insuficiente que seria prematuro considerar como uma entidade clínica isolada. E também há um risco, como é o que a gente vê já na China, de haver abusos no tratamento, como tem os campos de tratamento de viciados em internet na China, que há relatos de violação de direitos humanos e de coisas, como a gente vê também no tratamento de usuários de drogas aqui no Brasil. Então há riscos quando se cria uma nova categoria diagnóstica, especialmente que tem esse viés mais moral, como é dos vícios, das adições, das compulsões, de haver abusos. E ainda mais, se tratando de jogos, tem a questão de ser muito frequente com crianças e adolescentes. Pois é, tem muito pai preocupado, achando que o filho passa muito tempo na frente do computador. Como é que se pode prevenir que se chegue a um exagero, que interfira em outras prioridades da vida? Qual é a dica que você daria aí para os pais que têm esse medo aí com relação ao comportamento dos filhos? Bom, primeiro é prestar atenção não só no jogo, mas nos outros comportamentos do filho. Porque às vezes, como se vê muito tempo jogando, se perde também de vista as outras coisas que ele está fazendo. Então é ver se ele também está saindo com um amigo, se ele também está se dedicando ao estudo, se está cuidando de si, se está buscando outros valores na vida. E comunicação, buscar falar com o seu filho de uma forma aberta e tentando entender o que é aquele jogo para ele na vida dele, se isso está impactando ou não. Principalmente a comunicação. Está certo, fica aí então o recado, as dicas do Lucas sobre esses vícios em games, nossa novidade de hoje, o perigo dos jogos eletrônicos. Obrigada, Lucas, pela presença. Boa noite. Obrigado, boa noite. Até a próxima. E ainda hoje, vejo os preparativos do Lajeadense para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. E depois do intervalo, a Associação da Vila Pedreira pede ajuda para manter atividades na Zona Sul de Porto Alegre. É daqui a pouco. A Associação dos Moradores da Vila Pedreira, uma das mais carentes e violentas da capital, precisa de ajuda para manter as atividades. São dezenas de crianças e moradores da área que dependem da instituição para ter mais oportunidades profissionais e educação. As aulas de capoeira realizadas na Associação dos Moradores da Vila Pedreira, por enquanto, só tem dois alunos. A maioria das crianças atendidas está em férias escolares e acaba não comparecendo. Júlia e Guilherme não se importam em serem os únicos e estão curtindo a oficina. A partir de março, pelo menos 30 crianças e adolescentes da Vila Pedreira e de comunidades próximas retornam para os cursos de corte e costura, artesanato, capoeira e judô. Mas o trabalho este ano será feito com muita dificuldade. Falta dinheiro para manter as atividades e comprar equipamentos, como uma impressora nova, muito utilizada pelos moradores para fazer cópias e impressões de currículos e documentos. Eu estou aqui trabalhando, eu e a minha colega na Associação, nós éramos entre sete funcionários. Só ficou eu e ela, nós estamos em 10 de fevereiro, sem um tostão de salário, já nos foi cortada a internet, luz, nós não temos mais nada. E além de tudo, a Associação recebe a correspondência dos moradores da comunidade. Eu não posso fechar. Eu e a minha colega, a gente vem em 10 de fevereiro, todos os dias, de segunda a sexta, aqui sem ganhar um tostão. Para piorar, no final do ano passado, o prédio foi arrombado. Roubaram o botijão de gás e mantimentos. Além de um espaço de educação e lazer, a Associação da Vila Pedreira é uma referência para a região. As correspondências dos moradores, por exemplo, são enviadas para o endereço do local. Os trabalhadores voluntários pedem o apoio da população. Agora, sem convênios, perder os convênios que eles tinham, mais do que nunca precisam de doações. As pessoas que podem ajudar esse projeto, as pessoas que podem vir aqui fazer uma doação para a Associação da Vila Pedreira, que possam vir aqui conhecer a Associação. Muitas vezes as pessoas não querem vir conhecer, fica de longe. Venha aqui conhecer o nosso projeto. Hoje, por exemplo, nós vamos ter aula de judô, temos aulas de capoeira, temos inscrições abertas. E foi divulgado hoje o listão dos aprovados no vestibular de verão do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. No processo seletivo, o Instituto ofereceu mais de 2 mil vagas para cursos técnicos em 14 campos do Estado. Confira agora outras notícias desta quarta-feira. Hoje foi o último dia do vestibular 2018 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aproximadamente 26 mil candidatos fizeram as provas de matemática e história. Os estudantes disputam pouco mais de 4 mil vagas. O listão com o nome dos aprovados deve sair até o dia 20 de janeiro. Um grande incêndio atingiu o depósito de uma empresa do bairro industrial de Novo Hamburgo durante a madrugada desta quarta-feira. Bombeiros de 5 municípios da região combateram as chamas por mais de 5 horas. Havia muito material inflamável no local. Ninguém ficou ferido. A 34ª Cavalgada do Mar, tradicional evento que celebra a cultura gaúcha, foi lançada hoje em cerimônia no Palácio Piratini. Este ano, os cavalarianos vão sair de Torres no dia 3 de fevereiro, com previsão de chegada para o dia 10 no Balneário de Dunas Altas, em Palmares do Sul. O Hospital Presidente Vargas de Porto Alegre precisa de leite materno para bebês prematuros. Podem colaborar mães que estão amamentando e têm excesso de leite. Outras informações pelo telefone 3289-3334. A doação não traz prejuízo à saúde. A Secretaria da Saúde ampliou a vacinação contra a febre amarela para 34 municípios do litoral do Rio Grande do Sul. Com isso, a imunização atinge todo o território gaúcho. A medida é preventiva, em função dos surtos da doença em outros estados brasileiros. E no quadro Fala Município de hoje, o entrevistado é o prefeito de Capão da Canoa. Na cidade do litoral norte gaúcho, uma das novidades é que a prefeitura passou a gerenciar a sua orla marítima. Com isso, vai ter mais autonomia para melhorar a praia. E toda a receita gerada ficará nos cofres do município. O Fala Município conversa agora com o prefeito de Capão da Canoa, Amaury Germano, do PTB. Prefeito, pela primeira vez, Capão da Canoa vai organizar, cuidar da sua orla. Não é mais uma obrigação da União. Com certeza. É a primeira vez desde junho, que quando saiu uma lei federal, nós já antecipamos isso, corremos atrás. E esse é o primeiro verão que nós vamos administrar a nossa orla marítima. Isso significa que nós já antecipamos o verão. Significa que todos os quiosques, desde o dia 6 de novembro, já estão 98% instalados na beira-mar. Isso significa também que os recursos, né, que agora eram repassados ao SPU, ao governo federal, que agora vai ficar para o município administrar. Isso é muito bom pra nós, né? Tanto essa administração que passou a ser do município por uma reação nossa no momento da aprovação da lei, significa que teríamos mais dinheiro para administrar o, vamos dizer assim, a nossa beira-mar, o nosso calçadão. E com esses recursos, nós já estamos embelezando ainda mais, né? Nosso calçadão já foi todo remodelado no último ano, e agora nós vamos fazer ser melhor. Quais são os planos para o que deve ser feito com esses recursos, com esse incremento de receita que chega todo verão? Como isso deve se transformar em benefícios para a população que vive na cidade? É, nós vamos usar desses recursos, a priori, para embelezar cada vez mais o nosso calçadão, a beira-mar. A questão de infraestrutura, que é importante, é um dos requisitos que foram levantados no último verão por uma pesquisa que nós fizemos, que é deixar a cidade em condições de trafiabilidade, para que as pessoas cheguem na cidade e não tenham buraco, que as ruas estão bem cuidadas, limpas. Então, eu acho que isso é importante para nós. Porque quanto mais gente for para Capão da Canoa, para nós é muito importante porque as pessoas acabam lá comprando um apartamento, uma casa, ou uma casa até dentro do próprio codomínio, e isso acaba gerando emprego e renda durante todo o ano. Isso é muito significativo. E estamos trabalhando muito forte também para o próximo verão, esse verão parcialmente, entre o mar e a lagoa. Nós temos aí 10 hectares à beira da lagoa, estamos preparando para o próximo verão, para fazer uma interligação de uma avenida entre a lagoa e o mar, para que as pessoas possam ter mais acesso ainda, né, de liberdade, de escolher, de ir para a beira da lagoa, ou hoje ao mar que nós temos ali que são quase 15 quilômetros de extensão, para trabalhar também juntamente com os demais municípios da região. Hoje, eu sou vice-presidente da Mili Norte e o nosso foco para o próximo ano é trabalhar um turismo regional, que para nós também é significativo, importante, porque o desenvolvimento não basta só ser da nossa cidade. Se todos os demais municípios trabalharem junto, nós teremos uma força regional, né, de mais pessoas vindo para nossas cidades. Tá certo, muito obrigada. O Fala Município conversou com o prefeito de Capão da Canoa, a Mauri Germano, do PTB. Bom, depois do intervalo, você confere a previsão do tempo para esta quinta-feira e os preparativos do Lajeadense para disputar a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. A gente já volta. Hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira e hoje o mapa está bem dividido aqui no estado. Tem sol no oeste e pancadas de chuva no oeste. Na faixa com tempo instável, a previsão é de que a chuva comece à tarde e pode vir acompanhada por ventos fortes. Em todas as regiões, o dia fica abafado e quente. A máxima pode chegar aos 33 graus em Bagé e aos 32 em Porto Alegre. Já para quem está curtindo o verão, aproveitando nas praias de água doce de São Lourenço do Sul, a temperatura varia dos 22 aos 28 graus. Vamos falar agora de esporte com a Cristiane Matos, que está aqui com a gente porque tem novidade nas contratações lá no Beira Rio, Cris. Boa noite. É isso mesmo. Dava, boa noite a você, boa noite aos nossos queridos telespectadores. Pois é, o Inter confirmou dois nomes hoje, mas que só vão poder jogar no time lá em julho. Um deles é um velho conhecido da torcida, Rodrigo Moledo. Ele está no Panaitinaikos e seu vínculo com os gregos termina no final de junho. Com isso, ele assinou um pré-contrato com o Inter e vai voltar para o Beira Rio. O outro reforço, que também só joga no segundo semestre, é o meio-campista argentino Martin Sarrafiore, de 20 anos. Ele pertence ao Huracan e o seu contrato também termina apenas no meio do ano. O guri é considerado uma joia das categorias de base do clube argentino, mas preferiu assinar com o Colorado. E pelo lado gremista, o presidente Romildo Bolzã Jr. admitiu que procurou o Fluminense para saber a situação de Gustavo Scarpa, que está em litígio judicial com o clube carioca. Além do interesse gremista, o meia também é desejado pelo São Paulo. E falando do Grêmio agora dentro de campo, hoje teve treino lá no CT Luiz Carvalho, que já mostrou aí um esboço de time para a estreia no Gauchão. O Paulo Miranda, um zagueiro recém-contratado, treinou naquele que deve ser o time titular e pode então fazer o seu primeiro jogo contra o São Luiz na próxima quarta-feira. Lembrando que o grupo principal se reapresenta apenas no dia 18. E na Copinha, Cris, além da dupla Grenal, tem mais gaúcho que está passando de fase aí? Exatamente, Dalva. E de maneira brilhante, diga-se de passagem. Trata-se do Aimoré, que na primeira rodada em seu grupo segurou um empate com o Oeste e depois conseguiu outro empate contra a base do Flamengo. Só isso já seria um grande feito para o clube de São Leopoldo. Mas ontem à tarde, o índio Capilé foi além. Jogou contra o Giparaná, de Rondônia, e saiu perdendo por 1 a 0. Mas no segundo tempo, foi para cima, virou o jogo e venceu por 3 a 1, garantindo o segundo lugar do grupo 21. O Flamengo ficou em primeiro. Com isso, o Alve Azul da região metropolitana vai jogar a segunda fase da Copinha junto com a dupla Grenal. Já o Juventude perdeu para o Comercial de São Paulo por 2 a 0 e ficou de fora da próxima fase. Mesmo destino, teve o São José, que chegou a estar vencendo por duas vezes o Red Bull esta tarde, mas cedeu o empate no finalzinho do jogo e também ficou de fora. Uma pena. Fica aí agora a nossa torcida para os três gaúchos que seguem na competição. E já que estamos falando de times gaúchos, vamos dar uma palinha sobre o Gauchão 2018? Mais precisamente sobre a divisão de acesso, porque já tem equipe se mobilizando para o campeonato. Depois da definição de sua comissão técnica para a temporada, o Laje Adense faz agora uma avaliação de jogadores. Até sexta-feira, o técnico Daniel Franco avalia quem, entre os 40 jogadores do plantel, vai ficar no clube. Confira a preparação do time do Vale do Taquari na reportagem da TV Univates. Em 2017, o Laje Adense bateu na trave. Quase chegou na final da divisão de acesso e subiu para a Série A do Gauchão. Para esse ano, o desafio é o mesmo e o trabalho já começou. Aqui no fundo, dá para ver os jogadores treinando. O trabalho é pesado aqui no Estádio Alvesu. Isso porque os jogadores vieram de várias regiões do estado e participam de um peneirão. Dessa avaliação, sai a equipe que representa o Laje Adense em 2018. Nós temos hoje nessa avaliação 40 jogadores nós começamos. Logicamente, não vão ficar todos. Nós temos a ideia de fazer um grupo bem enxuto porque nós temos uma base e nós queremos na medida do possível e da necessidade aqui em cima poder buscar algum atleta lá de baixo. Mas vamos ver o que vai acontecer a partir do momento que for definido esse grupo e quais as carências que nós vamos ter para tentar trazer para agregar o grupo. Era isso por hoje. Dalva, uma boa noite para você. Boa noite, Cris, para ti também. Até a próxima. Cristiane Mato sempre trazendo as notícias do esporte. E antes de encerrar o programa, uma última informação. Foram anunciadas hoje as datas do Carnaval de Porto Alegre. As escolas vão desfilar nos dias 23 e 24 de março lá no Complexo Cultural do Porto Seco, zona norte da cidade. O Panorama volta amanhã às 7 horas. Uma boa noite. Até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto